A CIDADE NO BRASIL Sinto pulsar no meu peito Sinto pulsar no meu peito O amor que ela me inspira Morte que matastei lyria Morte que matastei lyria Morte que matastei lyria Morte que mataste lyria Não mates a minha amada Eu quero viver com ela Eu quero viver com ela Eu quero viver com ela Nesta vida amadurada Quando eu morrer minha leira Quando eu morrer minha leira Quando eu morrer minha filha Quando eu morrer minha filha Que eu venho de pedir adeus Que eu venho de pedir adeus Que eu venho de pedir adeus Morte que matastei lyria Morte que matastei lyria Morte que matastei lyria Morte que matastei lyria Mata-me a mim que sou teu Morte que matastei lyria 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 O testamento, ó liria do coração, para morrermos juntinhos, para morrermos juntinhos, para morrermos juntinhos, e depois no mesmo paixão. Rapazes, quando eu morrer, rapazes, quando eu morrer, rapazes, quando eu morrer, levei-me desvagadinho, toquem os sinos à lira, toquem os sinos à lira, toquem os sinos à lira, parei o cantar baixinho. Oh, liria do nova liria, oh, liria do nova liria, oh, liria do nova liria. Liria do nova liria, oh, liria do nova liria, quando eu sou chevalida, quando eu sou chevalida, quando eu sou chevalida, Liria do nova liria, oh, liria do nova liria, oh, liria do nova liria. Liria do nova liria, oh, 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 liria do nova liria. Tchau, tchau.